Os caras veem uma fanzinha com barulho de Honda, mano, até o cara se ligar que é um motor de Honda que tá aqui Demora Boa rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Hoje a gente vai dar um rolê na braba aqui, ó Fan 600R Olha aqui rapaziada, ó Pra quem não conhece essa moto aqui, essa moto aqui é um projeto da Autogira aí, ó Feito pelo Cauê Lemos e Sordas e Lixadeiras Sordas e Lixadeiras Aqui a sorda e a Lixadeira comeu, né Cauê? Come até hoje, de vez em quando ainda, né? Come até hoje De vez em quando precisa dar um talento Rapaziada, a gente ficou com o painel da Street Fighter aí, ó Do nosso amigo Romulo Que coisa linda E a gente vai andar agora na rua, ver se realmente funciona direitinho esse painel aqui Olha que painel top, ó Filé do boi Marca a temperatura, marca a velocidade Marca tudo, olha como que ficou Olha, os caras gostam do painel, você viu no último vídeo? Os caras falaram que queriam ir mais andar assim na moto Então levaram a passeio da loja lá, motorizar É isso aí É isso aí, rapaziada, olha aqui Hã? Vamos ver que lá tem polícia aqui agora Então, eu vou com ela Quero andar com ela, eu vou gravando no capacete Você vai com a MT na frente, mano A MT tá mais certa que ela, né? Qualquer coisa é cada um na sua fuga Cada um na sua fuga? Cada um na sua fuga Fiquei junto Você vai com a MT também Vou com a MT 07 07, 09 e Fã 600, hein? Dá uma ligadinha pra galera ver o barulho aí Liga aí, liga aí De novo? Eu, Ligado? Ah, é, liga o bolso do painel aí Aí, rapaziada, ó Aqui, esperar a injeção Esperar a injeção injetar, né? Aí, ó Bateu aqui, pau Olha aí, rapaziada, o bagulho aí Agora vamos lá na rua ver se funciona mesmo o trem, né, mano? Aí a bomba ali, a bomba do bagulho dá pra ficar lá atrás A bombônica, a bombônica aí, ó O bagulho tá louco, tio, o bagulho tá louco Então, você tá, você tá? Eu quero ver agora lá na pista, mano O bagulho, eu quero ver, eu quero ir para na rua Tá mais afiadinha a moto, não? Então, sabe por que tá frio? Porque antigamente quando ligava ela Não parava na lenta, era ruim pra ligar, mano Parece que tá uma exceção, o bagulho tá tudo bagunçado Mas se tudo der certo, eu não vou levar lá pro Paulinho em sábado Ó, então se tiver polícia lá, cada um com a sua fuga? Cada um com a sua fuga Porque eu vou ser meu que vou me arrombar, né? Porque se eu pegar, eu vou apanhar Ó, eu vou botar na contramão, então não vence o comigo, hein? Pelo amor deus Então, beleza, vamos lá pra... Ah, a gente vai pra onde? Você para, mano? Ô, a gente vai pra onde? Eu não falei pra onde a gente vai A gente vai lá na mansão Alto Giro É isso? É isso aí Na segunda loja, rapaziada A gente tá aqui na sede, né? Que é a primeira loja Na sede Aqui é a loja da produção E a gente vai lá agora na mansão Alto Giro Aí, rapaziada, tá gravando Tamo aqui com a fã Bora, então? Pra com a fãzera aqui Será que tá boa a posição aí da câmera? Eu acho que tá filé, rapaziada Vamos ver se vai dar pra ver a velocidade aqui, ó Aqui dá pra ver sim a velocidade, né? Filé do boi Dá partidinha Isso é louco Ficou muito massa o painel, mano Vamos lá Ó, vamos dar um rolê, mano Cafanzeira Topless Ó Ihuuu Tem bom quick Olha que da hora o bagulho marcando, mano Vamos ver se tá marcando certo aqui Ô Quanto proleta aí Tá igualzinho, mano Tá igualzinho, tá igualzinho Tá filhado o boi Tá marcando igualzinho, mano O painel ali da MT, mano Nossa, aí Ele ia bater no quick aqui Esqueci que o bagulho não tem quick, mano Caralho Que da hora, velho O painelzinho Ficou show, mano Nossa, mano Parece que tá mais firme que a MT-09 ali, mano Isso é louco Bateria carregando, tudo bonitinho Olha a velocidade do bagulho, rapaziada Isso é louco Pô, 130 APD, mano Nossa senhora O bagulho anda, doido Isso é louco Que da hora, mano A motinha, mano Será que não vai dar uns duzentinhos ali suave? Vamos tentar dar uns duzentinhos nela ali, galera Será que dá, mano Tem que deixar like no vídeo desse, hein, mano Eita, porra, mano Tirando o boi Dá uma aceleradinha de leve ali, né, rapaziada Sentadinho, bonitinho, gostosinho, ó A MT Eita, porra, mano O louco, mano Me pegou no... Me pegou... Me pegou o quadradinho fora, mano Caralho, mano Vê se não tá vazando o óleo aí, não Vai não, né Caralho Pô, a mota é tão baixa Pegou nos quadradinhos aqui E arrancou fora, mano No quadradinho, louco Eita, minha Nossa, é a dívida Pra nós vir aqui, hein, galera Vai, Camelino Vai Rapaziada Vamos, moleque É muito Eita, fizeram Sai daí, pô Rapaziada, cincinfeita Cincinfeita, porra, mano Cinquantenta Cinquantenta, mano O palhão travou o 9-9, caralho Mano, o palhão travou o 9-9, mano Ih, já se tem que regular alguma coisa aqui, mano Poxa, gente, travou o 9-9, vai não Ah, nem acelerei direito, bicho Tem que ver aqui o que que aconteceu, mano Não sei não, hein Só me deu o 9-9, sabe Falar pro Cauê aqui Ó Travou o 9-9 Travou o 9-9 Ah, mas não vai mais Travou o 9-9 Hã? Não Parou Travou o 9-9 Parar no posto? Vamos aqui parar no posto Que dá uma amastecer Dá uma grana Mostra-se a moto aqui, rapaziada Mano, a travou Ih, a bagulha tá pegando aqui, mano Põe o combustível aqui também, já Vamos por dentro aqui, né Vamos por dentro aqui, rapaziada Pra chegar na outra loja Porque, mano Essa polícia parar nós aqui Vai embaçar, né, mano Porque A moto O documento tá atrasado, né E O motor A gente tem a nota fiscal tudo Mas os caras vão querer levar pro pátio, né, mano Se parar Mas aqui não é ficar andando, né Nós tá andando aqui Pra gravar o vídeo pra vocês Então, mano Tem que deixar o like Deixa o like aí Porque Só que o painel travou o 9-9 Aqui, mano Vai ter que configurar alguma coisa nele aqui Que eu não sei o que tem que fazer Mas dá hora, motinho, mano Bagulho dá 200 Fácil, né, mano Tudo que É muito baixa, mano Você não consegue fazer curva no bagulho Nossa, você é louco, mano Da hora a panzinha, mano Ó Nossa, o bagulho pega uns quebra-mola O bagulho é rebaixado Você tá doido, mano Dá um medo, mano De raspar o pé no chão aqui Que o bagulho é bem baixinho Nossa, faltou um quick aqui agora Só foi, neguinho Louco, mano Esse cara é louco, mano Ai Ele é louco, mano Mano Eu me aceito dar uma acelerada Ele acha que tá tirando racha já Ele é doido É deviloide, mano Você não viu quebra-mola, não? Cara, doido, mano Já viu guincha ali Achei que era a polícia ali Que ia inchando alguma coisa, mano Dá uma olhada Tem que ficar ligeiro aqui, né, mano Porque não dá pra perder essa moto De bobeira, não, mano Coi vai na frente ali Pra dar uma olhada, né, mano Ver se tem polícia, né E o duro que Pra legalizar essa moto aqui Nem sei se dá pra legalizar, hein, mano Só sei que o rolezinho com ela É da hora, mano Nossa O bagulho é top Andar com essa moto, hein, mano Calma aí, tá dando umas coordenadas aí Puta que pariu Os caras tá ali, ó Já vi a base ali, já, mano A base da polícia tá limpa Da árvore, mano Olha aí, eu acelerei aqui Agora que eu fui ver os caras lá Nossa, boas dar uma viradinha de nada Já pega o escape, mano Tentei que tentar dar um jeito De erguer mais ela, mano Daqui a pouco vai furar esse escape aqui, mano Aí, rapaziada Chegamos aqui na avenida Da oficina já, hein, mano Aqui é a avenida Da oficina aqui Ih, mano O bagulho é da hora, hein Ninguém entende nada, mano Os caras veem uma fanzinha Com barulho de Honda Até o cara se ligar Que é o motor de Honda Que tá aqui Demora Ah, moleque Eita Pega É que é o bagulho da hora, hein, mano É, não tem muito freio não Mas freio, rapaziada Opa Olha que o bagulho é louco Chegamos aqui na outra giro, ó Vamos entrar lá dentro Com a fanzinha Olha lá Ah, moleque Aí, ó Chegamos, filho Ô, os policiais ficam doendo ali, você viu? Calma aí Beleza, dona? Posso ajudar alguma coisa? Ô, você viu os policiais lá? Embaixo da... Comendo um lanche ali? Tá, embaixo de uma árvore lá Ó, faltou um descansômetro aqui na moto, ó Vem agora Aí, ó E aí, e aí, mano Como que a gente põe a moto aqui? Faz um cavalete Faz um cavalete aqui, ó Aqui, ó Aqui, rapaziada, ó Tem que pôr um cavaletinho aqui, ó Já era, aí o cavalete provisório Ô, primeira visita da fanz aí Aí, rapaziada, ó Motinha bem gostosinha Mas o painel travou um 9 e 9, mano Você viu? Então, rapaziada, a moto já tá filé, mano Mas você viu que ela tá pegando esse escapamento no chão? Mas que vira? Eu, 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 eu sumei, mano Porque você sabe que esse escapamento aqui, ó Você sabe de uma coisa Deixa eu falar pra você aqui, ó Esse escapamento aqui foi projetado pra moto Tipo assim, lá de linha reta, né? Arrancada, né? Modo de arrancada, que nem é Acho que é o mesmo escapamento de Rayabusa, né? É É isso, né, Cauê? É o cara que quer ficar andando, fazendo curva, né? Tá bom, ele quer fazer curva Nossa moto nem pode ir na cidade Você viu que a polícia ficou oriando ali, né? Ficou oriando ali, mano É Eu passei, bateu, bateu, bateu Eu dei uma acelerada, filho Esse cara que doiou É verdade Ele tá aqui, mas da árvore, ó Com o camburão, o asão, lá Igual do munilhinho Ô, louco, filho Então, rapaziada, a gente veio dar um rolê com a fã Tá marcando certinho o painel Tá marcando filé Só tem que ver esse bagulho pra desbloquear do 1,9 e 9 agora Tá fazendo esporte técnico Tá lá, tá falando esporte técnico Na verdade, é a verdade, mas não é a mentira Ó, escuta aí, escuta aqui pra você ver Então, escuta pra ver Escuta pra ver Com o ouvido Vai escutar pra ver Boa tarde, amigo Lucas, eu tô com a Street Fighter Eu sou forte Como é que eu posso te ajudar Aí, fi Caraca Aí, da hora, hein Então, Cauê Agora você volta embora com ela? Volta Ninguém vai te salvar, não Agora eu vou aqui pra trabalhar agora Agora eu vou trabalhar Ó, ó E depois, mais tarde, eu vou lá pra não gravar aquele projeto lá Que tá saindo aí Que vai ser um dos próximos vídeos aí Quem segue nós no Instagram já sabe Já sabe o que tá acontecendo Quem não segue, não tá sabendo Então, rapaziada A gente vai ficando por aqui Rolezinho da Fã 600 Deixa like que não vai correr o risco de perder a moto Não vai correr não É, vai correr agora de novo Então, beleza Então, tchau, obrigado Até mais Tchau, tchau, tchau